Música Vem embora seu doidinho, é musgaminha, musgaminha Música Ô novinha, nós vamos pro motel Chegando lá nós faz o teretetel Ô novinha, nós vamos pro motel Chegando lá nós faz o teretetel Só no teretetel, só no teretetel Chegando lá nós faz o teretetel Só no teretetel, só no teretetel Chegando lá nós faz o teretetel Música Vem embora seu doidinho Música Ô novinha, deixa de enfrescagem Chegando lá nós faz uma sacanagem Ô novinha, deixa de enfrescagem Você não gosta nós faz uma sacanagem Só na sacanagem, só na sacanagem Chegando lá nós faz uma sacanagem Só na sacanagem, só na sacanagem Chegando lá nós faz uma sacanagem Música Vai rando esse teclado Vem embora seu doidinho, é musgaminha, seu doidinho Ô novinha, nós vamos pro motel Chegando lá nós faz o teretetel Ô novinha, nós vamos pro motel Chegando lá nós faz o teretetel Só no teretetel, só no teretetel Chegando lá nós faz o teretetel Só no teretetel Só no teretetel Chegando lá nós faz o teretetel Ô novinha, deixa de enfrescagem Você não gosta nós faz uma sacanagem Ô novinha, deixa de enfrescagem Você não gosta nós faz uma sacanagem Só na sacanagem, só na sacanagem Chegando lá nós faz uma sacanagem Só na sacanagem, só na sacanagem Chegando lá nós faz uma sacanagem Dá-me ao som Gravando tudo ao vivo, seu doidinho Tem qualidade diferente Bora, vai, embora, embora Não fale pra seu pai que é conversa do povo Esqueça de tudo, eu quero de novo Eu já tô na tela e ela tá na minha Eu vou na casa dela pra pegar essa gatinha Venha, venha, vai começar Baiano dos teclados, tá botando pra atorar Essa é pra tocar em todos os paredão Swing é massa na guitarrinha do negão Só na pisadinha Não fale pra seu pai que é conversa do povo Esqueça de tudo, eu quero de novo Eu já tô na tela e ela tá na minha Eu vou na casa dela pra pegar essa gatinha Venha, venha, vai começar Baiano dos teclados, tá botando pra atorar Essa é pra tocar em todos os paredão Swing é massa na guitarrinha do negão Baiano dos teclados, tá botando pra atorar Baiano dos teclados, se embora, seu doidinho A ressaca do amor, ela é de morrer Cê leva chifre um dia no outro, cê quer morrer Embora seu doidinho Cê já viu uma garrafa dizendo que vai ligar Não vai ligar, não vai ligar Uma dose de tequila dizendo não se envolver Não se envolver, não se envolver Uma lata de cerveja pedindo Pra dar um tempo, eu não aguento Eu não aguento Olha aqui o uísque dizendo que é o momento De dar um tempo, de dar um tempo Você já levou um chifre de uísque Pare com isso, que chifre não existe Você já levou um chifre de uísque Pare com isso, que isso não existe A ressaca da cachaça, ela é boa demais Num dia cê bebe, no outro não sente mais A ressaca do amor, ela é de morrer Cê leva chifre um dia no outro, cê quer morrer A ressaca da cachaça, ela é boa demais Cê bebe num dia no outro não sente mais A ressaca do amor, ela é de morrer Cê leva chifre um dia no outro, cê quer morrer Cê já viu uma garrafa dizendo que vai ligar Não vai ligar Se bora, se bora, garrafa não liga não, seu doidinho Cê já viu uma garrafa dizendo que vai ligar Não vai ligar, não vai ligar Uma dose de tequila dizendo Não se envolver, vocês vão ver Vocês vão ver Uma lata de cerveja pedindo Vai dar um tempo, eu não aguento Eu não aguento Olha aqui o uísque dizendo que é o momento Me dar um tempo, me dar um tempo Você já levou um chifre de uísque Pare com isso, que isso não existe Você já levou um chifre de uísque Pare com isso, que isso não existe A ressaca da cachaça, ela é boa demais Um dia cê bebe, no outro não sente mais A ressaca do amor, ela é de doer Cê leva chifre um dia no outro, cê quer morrer A ressaca do amor, ela é boa demais No outro não sente mais A ressaca do amor, ela é de doer Cê leva chifre um dia no outro, cê quer morrer A baiana não tem seca, embora cê doide Cê leva chifre um dia no outro, cê quer morrer Minha mulher não compra nada Tu tá querendo brinca, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa menina é preparada Ela ameaça ela, só que não acontece nada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai, vai Vai, vai Tu tá querendo brigar, só que tu não entende nada Se quiser poder vir, essa menina é preparada Ela ameaça ela, só que não acontece nada Vai, vai Vai, vai Seu polícia o separei recentemente De paixão eu tô doente Espera que o senhor me entende Os vizinhos tão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento me matou Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia o separei recentemente De paixão eu tô doente Espera que o senhor me entende Os vizinhos tão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento me matou Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Bora Zé Filho Segura o macho velho Faiano dos teclados Simbora seu doidinho Já fiz o swingão Eu tô na pele lá na minha A moda agora é fazer beber todo dia De segunda a segunda eu tô nessa putaria A moda agora é fazer beber todo dia Minha mulher só vive reclamando E não tá mais aguentando essa tal de putaria Embreagado, viciado com o meu vício Pego um litro de uísque no meu carro Meu carro eu vou gritando Ai, ai Tô nessa putaria Fazendo beber todo dia Ai, ai Tô nessa putaria Ai, 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 fazendo um bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria Ai, ai, fazendo um bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria Ai, ai, fazendo um bebê todo dia Simbora, simbora A moda agora é fazer bebê todo dia De segunda a segunda eu tô nessa putaria A moda agora é fazer bebê todo dia Minha mulher só vive reclamando E não tá mais aguentando essa tal de putaria Embriagado, viciado com meu bisco Pego um litro de uísque no meu carro Eu vou gritando Ai, ai, tô nessa putaria Ai, ai, fazendo um bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo um bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria Ai, ai, fazendo um bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo um bebê todo dia E pra contratar nosso show 981-28-78-68 Falar com o Damião Péssimo empresário Vem embora Vem embora, seu doidinho Manhã nos teclados Um alôzão pra minha família em São Paulo Vem embora Eu, essa noite, tomei um porra danado Cheguei em casa, meu lado Discuti com a mulher Tirei a roupa, vesti outra bem novinha Passei a noite todinha Bebendo no cabaré Tome cana, tome pinga Tome uísque, tome mé Todo dia eu bebo cana pra fazer raiva Mulher Por causa dela, gasto todo o meu dinheiro Virei raparigueiro Bebendo no cabaré Tome cana, tome pinga Tome uísque, tome mé Todo dia eu bebo cana pra fazer raiva Mulher Por causa dela, gasto todo o meu dinheiro Vou para um puteiro Se divertir no cabaré Vem embora, seu doidinho É, baiano nos teclados Bora, tchau Sim, bora Eu essa noite tomei um pó danado Cheguei em casa, meu lado Discuti com a mulher Tirei a roupa, vesti outra bem novinha Passei a noite todinha Bebendo no cabaré Tome cana, tome pinga Tome uísque, tome mé Todo dia eu bebo pinga Pra fazer raiva a mulher Por causa dela, me tornei raparigueiro Vou gastar no meu dinheiro Bebendo no cabaré Tome cana, tome pinga Tome uísque, tome mé Todo dia eu bebo cana Pra fazer raiva a mulher Por causa dela, me tornei raparigueiro Vou bebendo meu dinheiro Bebendo no cabaré Tome uísque, tome pinga Tome uísque, tome pinga Tome uísque, tome pinga Tô na fuleira, vaiando os teclados Rebola, metendo, rebola, metendo, rebola, metendo, metendo no passinho Todo mundo rebolando e eu metendo no passinho Quando abro o paredão todos fazem um passinho Todo mundo rebolando e eu metendo no passinho Quando abro o paredão diz fuleiro é baianinho Fuleiro rei, fuleiro rei, fuleiro rei, fuleiro é Damião Fuleiro rei, fuleiro rei, fuleiro rei, fuleiro é Diego Embora céu doido, embora céu doido Que é baiano dos teclados Rebola, 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 rebola Bora joga salas Rebola, metendo, rebola, metendo, rebola, metendo, metendo no passinho Todo mundo rebolando e eu metendo no passinho Quando abro o paredão todos fazem um passinho Fuleiro rei, fuleiro rei, fuleiro rei, fuleiro é baianinho Fuleiro rei, fuleiro rei, fuleiro rei, fuleiro é Zé Filho Simbora, seu doidinho, segura com a É Danielson, gravando tudo ao vivo, ou qualidade diferente Paixão na coração Volta meu amor, eu te amo demais Volta por meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Se você não voltar, pode ser meu fim Olha o romantismo, só não romantizo no baiano Segui por você, eu me apaixonei Agora estou sofrendo com meu coração Tô vivo sozinho, feito um cão sem dono Nesse abandono, nessa solidão Decide pensar, apaixona sem querer Machuca e maltrata e me faz sofrer Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar, eu posso até morrer Volta meu amor, eu te amo demais Volta por meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Se você não voltar, pode ser meu fim Se embora, seu doidinho Vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Se você não voltar, pode ser meu fim Baiano dos teclados Você de novo, seu doidinho Segui por você, eu me apaixonei Por isso estou sofrendo com meu coração Eu vivo sozinho, feito um cão sem dono Nesse abandono, nessa solidão Decide pensar, apaixona sem querer Machuca e maltrata e me faz sofrer Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar, eu posso até morrer Volta meu amor, eu te amo demais Volta por meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Se você não voltar, pode ser meu fim Volta meu amor, eu te amo demais Volta por meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Se você não voltar, pode ser meu fim Tô na pisadinha, tô na pisadinha Se liga aí novinha, nova dança do momento Agora eu quero ver você fazer o movimento Pintina o bumbum, coloca a mão já pro céu Garanto que essa dança é melhor que o teratetel Ficaram curiosos e tão querendo nos aprender Presta atenção que o baiano vai fazer Põe a mão no joelho e começa a rebolar Vai balançando e tremendo, sem parar Tremendo, 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 tremendo Tremendo, tremendo, tremendo do bumbum Põe a mão no joelho e vai tremendo o bumbum Se liga aí novinha, nova dança do momento Agora eu quero ver você fazer o movimento Empina o bumbum e coloca a mãozinha no céu Garanto que essa dança é melhor que o Toretetel Os garocos e os tão querendo aprender Presta atenção que o baiano vai fazer Põe a mão no joelho e começa a rebolar Vai balançando e tremendo sem parar Põe a mão no joelho e vai tremer no bumbum Põe a mão no joelho e vai tremer no bumbum Põe a mão no joelho e vai tremer no bumbum Essa vai para os vaqueiros que gostar de beber gachaça Põe a mão no joelho e vai tremer no bumbum Põe a mão no joelho e vai tremer no bumbum Põe a mão no joelho e vai tremer no bumbum Estressado, menos magoado, menos deprimido Põe a mão no joelho e vai tremer no bumbum Põe a mão no joelho e vai tremer no bumbum Põe a mão no joelho e vai tremer no bumbum Põe a mão no joelho e vai tremer no bumbum Põe a mão no joelho e vai tremer no bumbum Põe a mão no joelho e vai tremer no bumbum Põe a mão no joelho e vai tremer no bumbum Põe a mão no joelho e vai tremer no bumbum A noite toda procurando amor, eu tô que tô, eu tô na zoeira Nesse vale eu vou amanhecer o dia, nesses são gostosos que me contagia Uma lourinha gelada será minha companhia, quem bebe vive menos Estressado, menos magoado, menos deprimido, vive mais feliz E tem muitos amigos e não tá nem ligando porque o povo vai falar Estressado, menos magoado, menos deprimido, vive mais feliz E tem muitos amigos e não tá nem ligando porque o povo vai falar Vem embora seu doido Olha o swinga, olha o swinga Baiano dos teclados No gililico pinicado da safona No gililico pinicado da safona No caqueado rebolado da negona No gililico pinicado da safona No gililico pinicado da negona Rebola negona Ficando taradona Rebola negona Tá ficando saradona Rebola, rebola, rebola negona Ficando gostosona Rebola, rebola, rebola negona No pinicado da safona E essa é minha, seu doji Baiano dos teclados No xililico, pinicado da safona No caqueado, rebolado da negona No xililico, pinicado da safona No caqueado, rebolado da negona Rebola, rebola, rebola negona Ficando saradona Rebola, rebola, rebola negona No caqueado da safona Rebola, rebola negona Rebola, rebola negona Ficando gostosona Rebola, rebola negona Rebola, rebola negona No pinicado da safona, simbora, simbora, simbora Só na pisadinha, pisadinha do papai, simbora, simbora Por causa de uma menina, eu entrei em desespero Vendo o cavalo e a sela, em gostagem de vaqueiro Além de eu render fiado, descobriu que eu sou casado É triste meu desespero Simbora, ei vaqueirama do meu Brasil Já acabou meu dinheiro, minha morena eu vou levar Pois ela é muito bonita, e não dá pra abandonar Qualquer homem se condena, com um beijo de uma morena Quando ela sabe beijar Um beijo dado na boca, muda de situação Mas o homem fica louco, estremece o coração Da febre caloíngua, no chupa, chupa da linda Vejo o baiano doidão Só na vaqueirama Pra você que não sente paixão O conselho eu tô dando Porra, boi, namore, ano Não fique, não diga Quem não ama se abriga A minha cidade obriga E o mundo tá se acabando Por causa de uma menina Eu entrei em desespero Vendo o cavalo e a cela Vendo o cavalo e a cela E meus trajes de barreira Além de eu vender piados Descobri que eu sou casado É triste meu desespero Lá no swing O pingão é do baiano Na pegada, na pegada Já acabou meu dinheiro Minha morena eu vou levar Pois ela é muito bonita E não dá pra abandonar Qualquer homem se condena Com o beijo de uma morena Quando ela sabe beijar Um beijo dado na boca Mura de situação Faz o homem ficar louco Estremece o coração Na fé do caloíngua Não chupa, chupa da língua Fecha o baiano doidão Pra você que não sente paixão Um conselho eu tô dando Porra, boi, namore, ande Não fique, não desligando Quem não casa se amiga Nessa cidade obriga E o mundo tá se acabando Simbora, simbora Vai derrubando o bolinho Olá, baque, olá, baque E o baiano, e o baiano E o baiano do secado Só na pisadinha Só na pisadinha Eu tenho uma mobilha que tá toda turbinada Quando eu ando nela eu enlouqueço a mulherada É uma mobilha que tá toda turbinada É uma mobilha que tá toda turbinada Quando eu ando nela eu enlouqueço a mulherada Pega no guidom Pega no guidom Pega no guidom Embaixo de no que é bom Pega no guidom Pega no guidom Pega no guidom Embaixo de no que é bom Sobe, 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 piriguete Sobe, sobe, sobe na dançada mobilhete Sobe, 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 sobe piriguete Sobe, sobe na dançada mobilhete E essa é minha, essa é doidinha, musganinha, simão Eu tenho uma mobilhete que tá toda turbinada Quando eu ando nela eu enlouqueço a mulherada Pega no guidom, pega no guidom Pega no guidom e vai descendo que é bom Desce, 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 desce piriguete Desce, desce na dançada mobilhete Desce, 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 desce piriguete Desce, desce, desce na dançada mobilhete Desce, 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 desce piriguete Desce, desce na dançada mobilhete Desce, 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 desce piriguete Desce, desce na dançada mobilhete Desce, 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 desce Moreninha, ô lourinha, venha dançar a minha pisadinha. Só na pisadinha, só na pisadinha, falhando nos teclados. É musgaminha, musgaminha. Tu é paredão, simbó, simbó. Moreninha, ô lourinha, venha dançar a minha pisadinha. Moreninha, ô lourinha, vem dançar a minha pisadinha Dançar minha pisadinha, dançar minha pisadinha Dançar minha pisadinha até amanhecer o dia Dançar minha pisadinha, dançar minha pisadinha Dançar minha pisadinha até amanhecer o dia Rode swingado, rode swingão Baiano dos teclados tá tocando pro vovão Rode swingado, rode swingão Baiano dos teclados arrastando as multidão Ô lourinha, tô novinha, venha dançar a minha pisadinha Ô lourinha, tô novinha, venha dançar a minha pisadinha Dançar minha pisadinha, dançar minha pisadinha Dançar minha pisadinha até amanhecer o dia Dançar minha pisadinha, dançar minha pisadinha Dançar minha pisadinha até amanhecer o dia Olha o swingado, olha o swingão Baiano dos teclados, tá tocando o paredão Olha o swingado, swingado, swingão Baiano dos teclados, arrastando as voltidão É musganinha, musganinha Bora, Damião, ou empresário for Volta pra gerar, volta pra gerar Olhos do swingado Eu sou o patrão Patrão sou eu Eu sou o patrão, patrão, patrão sou eu Eu sou o patrão, patrão, patrão sou eu Eu sou o patrão, patrão, patrão sou eu Eu sou o que eu sou, não deixo nada faltar O uísque, rei de buça, rei de ou de bar Eu pego as novinha que gosta de gastar Elas pedem o que quiser, eu tô aqui para pagar Eu sou o patrão, patrão sou eu Eu sou o patrão, patrão, patrão sou eu Eu sou o patrão, patrão sou eu Eu sou o patrão, patrão, patrão sou eu E é o baiano dos teclados Embora, Zé Filho Eu sou o patrão, patrão sou eu Eu sou o patrão, patrão, patrão sou eu Eu sou o patrão, patrão sou eu Eu sou o patrão, patrão, patrão sou eu Eu sou o que eu sou, não deixo nada faltar Whisky, Red Bull, Serrejo e Odipá Eu pego a novinha que gosta de gastar Elas pedem o que quiser, eu tô aqui para pagar Eu sou o patrão, patrão sou eu Eu sou o patrão, patrão, patrão sou eu Eu sou o patrão, patrão sou eu Eu sou o patrão, patrão, patrão sou eu Largo o paredão, esse é morar Eu sou o patrão Só na pisadinha Veja só o que eu descobri E agora eu vou contar Ela tu morrer de burro, tá querendo erro E agora eu vou contar Baiano dos teclados Equipe caçafá Veja só o que eu descobri E agora eu vou contar 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 Baiano dos teclados 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 E agora eu vou contar 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 Paiiano dos teclados O tempo passou e eu sem ninguém Tô te esperando porque você não vem Venha pros meus braços, a saudade é demais Me tira do seu pouco, não aguento mais Paixão na coração O tempo passou e eu sem ninguém Tô te esperando porque você morre Volta pros meus braços, a saudade é demais Me tira do seu pouco, não aguento mais Eu mandei mensagem pro seu celular Ela não responde só pra não lembrar Lembrar dos momentos que a gente viveu Então escuta o que eu vou dizer Amor, escuta o que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Amor, escuta o que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Simbora seu doidinho, seguindo o paredão E eu sem ninguém Tô te esperando porque você não vem Volta pros meus braços, a saudade é demais Me tira do seu pouco, não aguento mais Eu mandei mensagem pro seu celular Ela não responde só pra não lembrar Lembra dos momentos que a gente viveu Então escuta o que eu vou dizer Amor, escuta o que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Amor, escuta o que eu vou dizer Amor, escuta o que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer O que eu vou dizer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Te amo e não vou nunca mais te esquecer Olha a fuleira Simbora, simbora Na dança do guiri guiri as novinhas vão dançar Vai mexendo bumuzinho mexendo pra lá e pra cá A dança do guiri guiri as novinhas vão dançar Vai mexendo bumuzinho mexendo pra lá e pra cá Vai mexendo pra frente, vai mexendo pra trás Vou ensinar como é que faz Vai mexendo pra frente, vai mexendo pra trás No passinho da sacanagem Vai mexendo pra frente, vai mexendo pra trás Vou mostrar como é que faz Vai mexendo pra frente, vai mexendo pra trás No passinho da sacanagem Na dança do gueri-gueri as novinhas vão dançar Vai mexendo o bumbum, mexendo pra lá e pra cá Na dança do gueri-gueri as novinhas vão dançar Vai mexendo o bumbum, mexendo pra lá e pra cá Mexendo pra frente, mexendo pra trás, no passinho da sacanagem Mexendo pra frente, mexendo pra trás, vou mostrar como é que faz Mexendo pra frente, mexendo pra trás, no passinho da sacanagem Mexendo pra frente, mexendo pra trás, vou mostrar como é que faz Olha o swingão simbora Pra cair é muito fácil, é só fingir de bebo Com um copo na mão, cai de qualquer jeito Pra cair é muito fácil, é só fingir de bebo Com um copo na mão, agora cai de qualquer jeito E vai caindo, caindo, caindo de bebo E vai caindo, 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 caindo de bebo Embora seu doido Eu inventei uma nova dança, ninguém fica parado Eu danço a mão do céu, eu sou desmadela Pra cair é muito fácil, é só fingir de bebo Com um copo na mão, cai de qualquer jeito Pra cair é muito fácil, é só fingir de bebo Com um copo na mão, agora cai de qualquer jeito E vem caindo, caindo Caindo de bebo, vai caindo, caindo Caindo de bebo, vai caindo, caindo Caindo de bebo, vai caindo, caindo Caindo de bebo Eu tenho uma nova dança, pra ninguém ficar parado Todo mundo sabe, eu sou desmatelado Eu tenho uma nova dança, que eu sou desmatelado Todo mundo sabe, eu sou desmatelado Caindo, caindo Caindo de bebo, caindo, caindo Caindo de bebo, vai caindo, caindo Caindo de bebo, vai caindo, caindo Caindo de bebe, caindo, 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 caindo de bebe Baiano dos teclados, embora seu doidinho É só fingir de bebe, com um copo na mão agora cai igual que é o jeito A ilha é muito fácil se pinjar de bebe, com um copo na mão agora cai igual que é o jeito E vai caindo, caindo, caindo de bebe, vai caindo, 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 caindo de bebe Vai ter uma nova dança pra ninguém ficar parado, todo mundo sabe que eu sou desmatelado E vai ter uma nova dança pra ninguém ficar parado, todo mundo sabe que eu sou desmatelado Com um copo na mão se pinjar de bebe, agora vai caindo de qualquer jeito E vai caindo, caindo, caindo de bebe, vai caindo, caindo, caindo de bebe Agora vai caindo, vai caindo de bebe, caindo, caindo, caindo de bebe Simbora seu doidinho, simbora seu doidinho Olha a pegada, só na pegada, simbora, simbora Baiano dos teclados Só no swingão, essa é minha seu doidinho Mas eu vim aqui do baile, é só prestar atenção Vou mandar descer, agora desça até no chão Mas eu vim aqui do baile, é só prestar atenção Vou mandar descer, agora desça até no chão Mão na cinturinha, quebrando o bumbuzinho Vou mandar subir, você suba devagarinho Quebrando o bumbuzinho, empina a cinturinha Vou mandar subir, agora suba gostosinho Empina o bumbuzinho, empina o bumbuzinho Empina o bumbuzinho, tá ficando malhadinho Empina, empina, empina Empina o bumbuzinho, empina o bumbuzinho Tá ficando saradinho Simbora, simbora, simbora E essa é minha seu doidinho Mas eu vim aqui do baile, é só prestar atenção Vou mandar descer, agora desça até no chão Mas eu vim aqui do baile, é só prestar atenção Vou mandar descer, agora desça até no chão Chão, chão, chau, 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 chau Chau, 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 chau Agora desça até no chão Chão, chau, 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 chau Chão, chau, agora desça até no chão Quebra a cinturinha, empina o bumbuzinho Vou mandar subir, agora suba gostosinho Quebra a cinturinha, empina o bumbuzinho Vou mandar subir agora em chuva gostosinho Empina o bumbuzinho, empina, empina Empina, 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 empina Empina o bumbuzinho, empina o bumbuzinho Empina o bumbuzinho, empina o bumbuzinho Tá ficando malhadinho Se embora, se embora, se embora, se embora Eita menina, malandrinha, se embora, se embora Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, piscada de carente Eita menina, malandrinha Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, piscada de carente Se envolveu com a tropa, começou a seduzir Malandramente, piscada de carente Malandramente, o bumbuzinho Meta o pé pra casa Dizia que a mãe tá ligando E nós se vê por aí A safada Na hora de levar madeirada A mina meteu o pé pra casa E deixou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, pescado carente Se envolveu com a tropa, começou a seduzir Malandramente, me deu pra casa Se a mãe tá ligando, nós se vê por aí A safada, na hora de levar madeirada A menina meteu o pré pra casa E deixou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Olha o swingão Carrocha Baiano dos pecados Eu tiro e ela bota Digo não e ela chora Novinha o que tu queres Eu tiro e ela bota Digo não e ela chora Digo não e ela chora Novinha o que tu queres Eu vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, pega a dor Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Novinha o que tu queres Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Eu vou botar, vou botar, vou botar Pega a dor, vai estourar Vai ser de novo, seu doido Baiano dos pecados Eu vou botar, vou botar